Olá, você já conhece a Nox Bitcoin? Nós somos uma fintech brasileira que chegou para inovar o mercado de investimentos. Nossa plataforma já conta com mais de 5 mil usuários. Aqui na Nox Bitcoin você tem taxa zero em tudo e pode utilizar estratégias estruturadas com opções em Bitcoin para se preparar para qualquer cenário do mercado. Para a gente, investimento é coisa séria. Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. Olá a todos mais uma vez e bem-vindos ao debate descentralizado. No programa de hoje nós temos aqui presente na nossa tela de 5 cabeças nós temos a doutora Adriana Siliprande, ela que é advogada especialista em tokenização. Temos também o Fernando Carvalho, ele que é o CEO da QR Capital. Temos também o doutor Armênio Picanço da PFB Advogados. E o Fernando que é consultor em concorrências e regulação e também já foi ex-presidente do CAD. Muito bem-vindo a todos e vamos bater um papo aqui hoje sobre o que aconteceu nessa semana. Sábado passado foi anunciado no evento em Miami. Eu estava presente lá, foi assim emocionante a euforia que trouxe um anúncio desse. Ninguém estava esperando o presidente do El Salvador, já tinha mandado um vídeo e disse vou apresentar uma proposta para que Bitcoin seja uma moeda de curso legal no nosso país juntamente com o dólar. O mundo veio abaixo ali na hora durante o evento e em 3 dias foi apresentado, em 4 dias foi apresentada a proposta de 3 páginas, 14 artigos e já está aprovado. Nós no Brasil, conversa de audiência pública em 2014 e 2015, já saiu várias regulamentações de vários lados, porém não temos uma decisão oficial. Quanto tempo mais vamos ter que esperar depois desse golaço aí que El Salvador marcou e o presidente que ninguém sabe pronunciar o nome direito e muito menos todo mundo foi ver ultimamente onde é que fica El Salvador quem está envolvido com criptomoeda. Para onde vamos depois desse anúncio? Começar com a Adriana Siliprande. Por favor, Adriana. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia. Isso depende do lugar do mundo onde você estiver, né? Bom, é um grande passo essa situação do presidente de El Salvador em relação ao restante do mundo, né? Também pela agilidade do assunto. Ele prometeu em 3 dias, 3 folhas, 14 artigos, como mesmo o Rodrigo falou, foi aprovado e já passou por toda a tramitação. Então, uma coisa muito interessante do país, pequena em relação ao Brasil, mas foi extremamente ágil, né? Uma situação que eu observo também, né? Que é Naíbe Bulek, Bulek, no Bukele, eu acho que se fala, né? Bukele que se fala. Ele tem 39 anos e a lei de político, ele é empresário. Então, tem uma visão diferenciada, acredito, de mundo em relação a algumas situações que a gente vive aqui no país, né? Outra situação também, Rodrigo, assisti aquela live que você fez com o nosso colega aqui, colega não, né? O deputado, Áureo Ribeiro, né? Que falou sobre a situação da regulação aqui no Brasil e nos deu uma esperança de que saia alguma situação da Câmara em três meses. Então, eu penso que essa situação de El Salvador deu uma chacoalhada no mundo para que a gente tenha essa situação em evidência. Por quê? Porque a tecnologia está voando baixo e nós estamos correndo atrás, tentando regular e nisso a gente perde negócios, perde iniciativas e fica numa situação difícil para nós também na área de direito para os nossos clientes nessa situação e nessa zona cinza que você mesmo já fala em outras lives, né? Então, acredito que foi, sim, um pontapé inicial para que todos os países do mundo comecem a enxergar o Bitcoin, no caso, né? Como sendo, sim, possível para que a gente possa internalizar e usar para comprar qualquer coisa e ser aceito em qualquer lugar, né? Então, essa é a minha posição. Fernando Carvalho, da QR Capital, por favor, Fernando. Eu concordo com a Adriana, eu acho que é um marco muito importante para a indústria, né? Eu acho que é um movimento de uma nação, né? Então, não é uma empresa, de uma pessoa, né? Então, dá uma credibilidade realmente ao Bitcoin, né? Como uma potencial reserva de valor. E eu acho que isso está acontecendo num momento muito feliz, eu acho, da história aí do Bitcoin, porque em paralelo a essa evolução regulatória, a gente vê também a evolução tecnológica, né? Então, a adoção do Bitcoin como meio de pagamento depende também de algumas soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, né? A mais conhecida é a Lightning Network, onde vai permitir realmente que o uso do Bitcoin como meio de pagamento. Então, eu acho que ter uma nação nesse momento em que a tecnologia avança, um estágio que se aproxima mais dessa realidade, tratando o Bitcoin como uma moeda de curso legal, é algo muito interessante. Eu acho que o Salvador provavelmente vai ficar no alto forte na indústria para entender como é que vai funcionar isso. Eu acho que o mundo inteiro vai olhar para esse caso, né? Então, efetivamente, vamos ter uma oportunidade real de ver como é que o Bitcoin vai se comportar, como é que o mercado como um todo vai se comportar em diversas esferas, né? A esfera do Banco Central, a esfera do varejo, o uso dos consumidores, das pessoas físicas, né? Então, eu acho que a gente está aí numa conjunção de fatores muito interessantes, né? O Bitcoin evoluindo como tecnologia, a regulação evoluindo para permitir que se... E a gente vê também a parte de adoção tecnológica, né? Hoje, qualquer pessoa tem um smartphone. É o exemplo do Brasil, né? Assim, vasta percentual da população tem um smartphone. Então, isso provavelmente não seria tão interessante, talvez, há 10 anos atrás, né? Então, eu acho que com essa evolução de 12 anos na rede Bitcoin, eu acho que chega num momento um pouco mais maduro, né? Para fazer esse tipo de teste. E, de novo, acho que é um caso para ser acompanhado, ser observado. E acho que El Salvador vai oferecer muitos aprendizados para outras nações que, eventualmente, vão seguir esse caminho. Olha, realmente, todo mundo que eu conheço da área de criptomoedas foi procurar no mapa onde é que era realmente... Tinha dúvidas, né? E passa a ser, assim, um ponto importante, porque é um país, uma economia muito pequena, um país pequeno, relativamente pequeno, porém, é um ótimo exemplo, né? É uma ótima circunstância para ser usado como modelo. Doutora Terme Picanci, por favor. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que cada um vai vir aqui. Mas, assim, acho um divisor de águas, né? Acho que é a palavra, a expressão-chave disso, o que El Salvador fez. O Bitcoin, ele vem numa trajetória de se transformar numa moeda, mas ele precisa ainda de algumas provações. E eu acho que nesses 90 dias, desde quando a lei foi publicada, até o dia dela ter sido efetiva, que é o caso, a gente vai observar aí quais são as dificuldades que o governo vai enfrentar, né? Porque ele vai ser o garantidor dessa transferência instantânea, que ele prevê, né? No artigo, salvo engano, o oitavo, que ele, no sétimo, ele obriga os agentes aceitarem o Bitcoin como uma moeda, como uma forma, ali, um meio de pagamento. Como você bem disse, eu acredito muito nesse funcionamento, porque nada é por acaso, eles não chegaram ali na conferência de Miami à toa, já chegaram ali com um planejamento. Eu acho que também não aprovou isso por um acaso, não foi tão rápido, mas já havia alguma discussão interna relacionada a isso. Se você buscar um pouco antes, o retrospecto de El Salvador, o próprio ensino público já estava sendo suprido com computadores para as pessoas terem acesso a isso. Então, quer dizer, o criptoativo, ele precisa de duas grandes métricas, né? Que é a internet, o acesso disso, e um meio de acessar. E ele está disponibilizando isso. E, por óbvio, também não chegaria na empresa Strike, que é a que faz a Lightning Network, que é uma das grandes provações para o criptoativo transacionar. Porque uma coisa é a gente observar que ele aceita, outra coisa é a gente ver como é o criptoativo, o Bitcoin na transação, que um bloco demora mais ou menos 10 minutos para poder acontecer. E como é que o cara vai esperar essa transação ali, como é que vai ser feito com essa volatilidade, essas dificuldades que a gente vai observar a sua adoção. E eu, até falando um pouco mais cedo sobre o tema, eu rogo muito ao Santos Ratoche, ou alguma coisa que proteja os criptomaníacos, que isso aconteça da melhor maneira possível, porque a gente já está começando a ter resistência governamental sobre esse assunto. A tendência, eu acredito, que seja essa. Até porque o El Salvador é um país, como você bem disse, pequeno, mas a economia dele é muito relacionada da parte de recebimento de capital, e eu acho que isso vai ser muito facilitado. Mas o básico, a gente precisa ver o quê? Ele comprando ali um pão, um café, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ser? As métricas estão sendo alcançadas, o Bitcoin está evoluindo muito rápido nessa... Ele reserva de valor, a gente já tem isso, ele precisa, para ser considerado também, uma troca de valores, uma moeda de troca, e ele precisa também de um outro, de um grande coeficiente nisso, que é, a gente está esperando, e que vai acontecer em breve também, porque o que falta ainda é essa unidade de troca, que eu acho que ainda vai ter que passar por provações. Mas com a parceria privada, eu acho que problemas são solucionados muito por essa... Há um casamento legal da parte privada com o poder público, eu acho que vai funcionar, e espero, é o que eu estou mais esperando que aconteça, para o bem de todos, e a adoção por completo dos criptoativos, paralelamente a outras moedas fiduciárias. Díssimo também, você tem um presidente da geração milênio, à frente de tudo isso, liderando, puxando, incentivando, e trazendo a conversa, levando a conversa agora para nível presidencial. Nós já tivemos aí, alguns anos atrás, o Maduro lá na Venezuela, falando do El Petro dele, seja lá que era aquilo, se era criptomoeda ou não, mas essa é, na verdade, agora um país que faz parte da economia global ativamente, a conversa de Bitcoin a nível presidencial altíssimo. Fernando Furlan, por favor. Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Artemio tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Sem dúvida, é um divisor de águas, não temos dúvida, aí no mundo da criptografia, dos criptoativos, né? Agora, nós temos que ver o contexto em que isso aconteceu e as características e particularidades de El Salvador. Eu, coincidentemente, estive em El Salvador a trabalho quatro anos atrás num projeto de consultoria das Nações Unidas sobre concorrência e comércio exterior e é um país pequeno, sem dúvida, acho que é o menor país da América Central, mas é a segunda ou terceira maior economia da América Central. É, infelizmente, um país tomado pelas gangues armadas, né? Eu fui sair para almoçar ali do hotel e não me deixaram sair sozinho para praticamente atravessar a rua aí na esquina, um Uber para isso porque é perigoso você andar sozinho nas ruas, à luz do dia, meio-dia, né? Mas, enfim, então, as partes de particularidade de El Salvador. El Salvador, como já dolarizou a sua economia no passado, já abriu mão do controle monetário da sua moeda. Então, é muito mais fácil para um país que não tem mais o controle monetário adotar o Bitcoin, assim como já adotou o dólar, né? Então, eu vejo muito difícil, se não impossível, algo parecido com isso aqui no Brasil. A gente vê já o governo falando em moeda digital, não em adotar Bitcoin como moeda de curso, mas já vem falando em um estudo de 2018 do Banco Central, que já começava a trazer as vantagens disso. O próprio governo, o ministro Guedes, afirmando aí que, provavelmente, até o final do ano que vem, possa estar adotada a moeda digital, mas é diferente, muito diferente, se adotar uma criptomoeda como moeda soberana. Eu acho que outra característica de El Salvador, que também contribui para isso, é que 20% do PIB de El Salvador vem de remessas internacionais enviadas por imigrantes salvadoreños que moram no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, a adoção do Bitcoin como moeda soberana, ou moeda de curso, tem essa grande vantagem para a economia de El Salvador. Calcula-se que 10%, ou seja, que essas remessas internacionais de salvadoreños vindas do exterior, custem 10% do seu próprio valor, ou seja, se pague em custos de remessa algo em torno de 10% do valor remetido. Isso é significativo e, portanto, com um custo médio de uma transação em Bitcoins de 5 dólares e muito mais rápido do que atualmente é feito. Portanto, nós vemos aí várias vantagens para a economia de El Salvador que nós não temos em economias como a brasileira, por exemplo. Bom, eu acho que para começar a conversa é mais ou menos isso. Não, ótimo. Olha que interessante. Eu nem sabia que eu ia falar para El Salvador, então convidei essa semana a pessoa exata para participar do nosso papo. Vamos agora entender um pouco. Nós tivemos ali, foram 14 artigos e o quanto esses artigos, resumindo geralmente, nós não vamos discutir aqui um por um, porém, o quanto esses artigos vão ter um impacto, qual o impacto legal, o impacto a nível de governo e de Estado e a relação com o Banco Central a partir do momento que você tem a incisão de um sistema, um sistema financeiro particular, digamos assim, que seja o Bitcoin, que não vem do Estado. Qual que é a implicância legal em relação a isso? Começar com o RTM Picanço. Bom, eu li a lei da sua totalidade e muita gente fizeram algumas críticas sobre a obrigatoriedade, porque lá fala muito assim, a maioria das pessoas que mexem com o criptoativo, ele tem essa liberdade financeira e a liberdade monetária em mente. E aí muitas pessoas criticaram, mas estão obrigando a aceitar o Bitcoin. mas se ele é uma moeda de custo forçado, é esperado que seja dessa forma, que se aceite. Eu acho que foi até uma boa saída, porque muita gente também falou, ah, mas aí não é só, ele manteve o dólar como uma moeda também, uma das moedas soberanas ali. Eu acho muito certo, porque intercorrências vão acontecer. E hoje eu acho ainda que caso aconteça algum, vamos pensar assim, algum problema na implementação tal que a gente não espera, a gente tem uma válvula de escape, como é que o cara vai comprar ali o seu pão? E o dólar seria isso, que as pessoas estão acostumadas ainda. Mas, sem sombra de dúvida, a gente vê a possibilidade e essa isenção do ganho de capital, porque até seria um pouco insano se não fosse. Digamos, eu compro ali um café para negociar, para tomar, e ele está ali, eu comprei com o Bitcoin na métrica 36 mil dólares. Se ele não estabelecer essa conversão instantânea, que vai ser de obrigatoriedade estatal, que é aí que eu quero ver como isso vai ser feito, nesses 90 dias vai acontecer, vai apresentar essas soluções técnicas, e aí por muito delas, graças ao Lightning, o cara, ele cobre o capital, o ganho, seria um pouco insano. Eu compro o café a 36 mil, aí ele, daqui 10 minutos, o processo vai para 36 e 500, vamos falar que ele pegou aqui, e aí ele ganhou um capital, aí ele vai pagar a taxa do ganho de capital, mais a taxa da própria transação, como é que vai ser feito isso? Então, assim, o Estado vai ter que prover, é o que a lei exige, como vai ser feita essa transação e essa conversão instantânea, e o principal, ele tem que estabelecer mecanismos para que aquele comerciante que ao receber o criptoativo, ele sinta a necessidade de mantê-lo, e ele observa aquilo sim como algo bom, algo atrativo, e que por certo, ele pode ser utilizável daqui a algum tempo, e paralelamente de forma progressiva, ele observando isso, porque eu falo que todo mundo que mexe um pouco em cripto, ninguém começa colocando 100%, o cara começa com pouco, ele vê, e a partir do tempo, ele vai tendo noção do que que é, ele vai fazendo uma migração de carteira, tendo mais adoção de cripto do que ele tinha antes no passado, e assim eu acho que deve acontecer, porque é uma tendência. O Fernando falou exatamente em números, e foi exatamente em parte estatística que o presidente utilizou. Bom, o market cap é tanto, eu trazendo para as pessoas, eu estou aumentando meu PIB em um quarto, tem um PIB pequeno, mas se ele traz ali 0,01, ele já está aumentando em 2,5, e por como a economia ela depende, ela tem uma boa parte de sua atrelada de remessa, envio de divisas, o criptoativo é maravilhoso. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Claro que irão, e já está previsto que irão acontecer decretos, é esperado que a regulamentação disso vai suprir essas lacunas para o futuro. Então a gente vai ter que observar muito ao Salvador, principalmente nesses próximos 90 dias, que é o prazo de adoção do que vai vir de instrumento legislativo, e claro, a gente espera que vai ter outras coisas, porque no dia da adoção mesmo, na hora da prática, é que nós vamos ver o que a gente não consegue prever quando simplesmente solta uma lei. A lei é contemporânea justamente ao costume social. Fernando Fulopo, por favor. Bem, eu acho que a gente tem muita coisa que a gente não sabe ainda como vai acontecer. Obviamente, só é possível, eu vejo que é possível um tipo de política dessa forma para um país que não tem, que já abriu mão do controle monetário da moeda, porque é muito difícil como que ele vai conseguir, como que o país vai conseguir controlar emissão, circulação do bitcoin no seu país. Não vai. me parece, em princípio, que, como nós já conversamos aqui, o bitcoin ainda, ele já está sedimentado como uma reserva de valor, mas como, não como um meio de troca. A sua instabilidade ainda não faz dele, digamos, um ativo que seja popularmente utilizável como meio de troca. Então, eu acho que, em princípio, o bitcoin em El Salvador vai ser mais utilizado realmente para as remessas internacionais e muito menos do que para meio de troca. É interessante a gente observar também, porque isso, vendo esse modelo de forma bem mais ampla, a gente pode observar como vai ser o papel do Estado sobrevivendo com essa minimalização de controle que o Estado vai ter sobre as finanças de uma nação inteira. É bem interessante mesmo. Doutora Adriana, por favor. Super interessante todo o comentário do doutor Artemis, bem como do Fernando, e com o apoio deles, eu gostaria de colocar no cenário brasileiro. Em relação à volatilidade, à questão da descentralização, eu concordo plenamente com o Fernando no que ele fala que num cenário em que já abriu mão da própria moeda em investimento do dólar, funcionaria, né? Bom, no cenário brasileiro, eu acredito que nós não teríamos a adoção do Bitcoin como moeda para transações, e sim de uma CBDC mesmo, né? Que agora, no dia, se não me engano, no dia 24 de maio agora, de 2021, o Banco Central divulgou as diretrizes para a criação dessa CBDC, né? E nela ali foi criada uma comissão, e essa comissão é multidisciplinar, inclusive, com a iniciativa privada trabalhando nesse trabalho, trabalhando, trabalhando nessa situação para que se dê mais, como eu posso dizer, que se traga mais qualidade do trabalho, tendo em vista que a iniciativa privada também está atuando fortemente na situação de projetos com tecnologia blockchain, né? E o que que o Banco Central falou? Que essa nossa CBDC, ela não é, não será apenas dinheiro digital, mas será, sim, uma extensão do dinheiro físico, né? Então, assim, facilita bastante a implementação dessa CBDC, mas, trazendo para o Brasil, não vejo a questão, precisando de novo, a questão da implementação do Bitcoin como sendo a ferramenta, tendo em vista a volatilidade, tendo em vista muitas regras que teriam que ser impostas para que, e automatizações de, 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 é, transferências de criptomoeda para moeda Fiat online, para que não se perda, não tenha uma perda do valor de compra, né? Então, a Têmio falou várias coisas e eu também quero acompanhar de perto essa questão da evolução desses 90 dias e também a aplicação em El Salvador para que a gente também consiga fazer um benchmarking aqui para fazer com que a nossa CBDC venha com força e organizada, né? E sem contar também que o Brasil, o Brasil já tem um sistema de pagamento muito avançado que é o próprio sistema do boleto que você não encontra isso em países nenhum, inclusive na integração de todo o sistema bancário, bancos diferentes que são competidores usam o mesmo sistema de pagamento no Brasil que é o boleto e agora esse lançamento do Pix que é o pré-real digital. O Brasil está muito à frente mesmo de vários países, inclusive países de primeiros mundos em relação de tecnologia. Fernando Carvalho, por favor. Eu acho que tem um ponto de contexto que eu acho que é super importante o Furlan falou sobre isso e eu acho que é um ponto super relevante. Um país que tem 70% da população desbancarizada, 22% do PIB depende de remessas internacionais, estamos falando de quase um quarto do PIB do país. Foram 6 bilhões de dólares em remessa no passado em El Salvador. Então, é um ambiente, é uma realidade distinta da grande maioria das economias globais. Quem imaginaria o Brasil se comparar a El Salvador em termos de escala, de tamanho, de complexidade? Então, eu acho que tem um ponto importante e eu acho que isso acaba resultando numa votação bastante contundente. 74% dos votantes votaram a favor da lei. Então, isso mostra que a lei efetivamente resolve problemas da população. Então, acho que, sem dúvida, tem um valor isso. E eu acho que o valor basicamente está nessa questão da economia relacionada ao puxo e remessa. Então, é uma entrega, é um fato que esse tipo de transação é menos onerosa utilizando uma criptomoeda versus utilizar outros canais. Então, eu acho que traz um pouco em perspectiva. Existem negócios que dependem dessa intermediação. Eu acho que o Fulano que esteve lá em El Salvador deve ter visto bastante isso. Eu tive alguns países da América Central também, que é o famoso Western Union, o famoso burô de câmbio, que basicamente as pessoas utilizam para receber micro-remessas, valores muito baixos, pessoas não bancarizadas, etc. Então, o que está em ótica aqui é uma solução prática que o Bitcoin resolve. Logicamente, tem uma série de implicações legais relacionadas ao mercado de câmbio, ao Banco Central, etc. Então, é uma discussão que passa pela esfera regulatória e essa parte regulatória deixo para os advogados aqui comentarem em mais profundidade, mas o fato que a gente tem que ter ótica aqui é que resolve um problema num cenário, num contexto de um país onde isso é uma coisa bastante relevante, dado que 70% da população não é bancarizada lá. Então, eu acho que isso é um ponto super importante ter como pano de fundo para entender essa aprovação. El Salvador é o único país com essa característica no mundo? Não. Há outros exemplos na América Central, há outros exemplos na África, há outros exemplos na própria América do Sul, né? Então, eu acho que sim, acredito que vai ser uma jurisdição que vai ter que ser observada e eventualmente vai poder ser replicada. Acho que tem um ponto também super importante, né? Para complementar um pouco a discussão, que é a questão da isenção do ganho de capital, né? Então, isso é um ponto que a conversibilidade no final vai ser uma decisão do usuário, né? Do próprio, da própria pessoa que recebe a remessa. Então, efetivamente, se é melhor ter dólares ou bitcoins em carteira, é uma decisão do consumidor, né? Do usuário. Então, eu acho que isso também vai ser um segundo, um segundo fator para ser avaliado, né? Porque quando a gente olha esse mercado de micro remessas, grande parte do uso é de curto prazo, né? Então, é aquela pessoa que precisa todos os meses da remessa, algo recorrente, algo em pequenas quantias, etc. Então, eu acho que essa adoção aí do bitcoin como um meio de pagamento, precificação de mercadorias de bitcoin é uma segunda discussão, né? Então, remessa é um tema que eu acho que, para mim, pacificado, assim, é fato, a tecnologia facilita e barateia, né? Então, imagina sobre 7 bilhões de dólares transacionados em remessa no ano passado, se houver uma economia de 10% em custo e 10% não é nada assustador, né? Para esse tipo de transação, micro remessa é muito intermediado, é muito caro fazer, né? Então, 10% são 600 milhões de dólares a mais na economia de um país pequeno, né? Então, é um percentual, talvez 2% do PIB, né? circulando, comprando mercadoria, efetivamente, transacionado. Então, nesse aspecto, eu acho que da remessa, super, super otimista de que, eventualmente, outras jurisdições vão replicar. O segundo aspecto é o aspecto da moeda de curso legal, reserva de valor, volatilidade do Bitcoin versus o dólar, eu acho que aí vai ser muito, muito uma discussão de quão necessário esse dinheiro para pagar o mês, né? Porque eu acho que quem está pagando o mês com uma micro remessa não vai poder correr o risco de ter uma volatilidade de 40%, né? Seja para cima ou para baixo. Então, acho que nesse aspecto o mercado se acomoda, mas eu vejo com bons olhos como mais uma opção, né? Que se abre aí para a população. E eu, pessoalmente, eu descobri o que era o Bitcoin porque eu sou imigrante, né? Eu estou fora do país há mais de 25 anos que eu já moro em vários outros países. Hoje, acabei aqui nos Estados Unidos, mas foi quando eu estava procurando uma forma de enviar dinheiro para o meu pai, acabei abrindo uma conta bancária que me falaram, não, abri uma conta bancária aqui no Citibank nos Estados Unidos, você chega lá, você só faz assim no termo e saca. Cheguei no Brasil, fui para abrir uma conta bancária no Brasil, não podia abrir uma conta bancária porque eu não tinha que declarar que eu tinha renda no Brasil, mas eu estava trabalhando no exterior, o dinheiro ficou parado lá fora, foi um desastre. E aí eu procurei lá no Dr. Google como enviar dinheiro internacionalmente sem usar um banco e descobri esse negócio chamado Bitcoin. E desde então não tenho mais conta em banco, né? Então, o mercado de remessas internacionais, eu hoje estou aqui parte, como influenciador no Brasil, no mundo de criptomoedas por ser um imigrante e fazer parte desse conjunto internacional de trabalhar no exterior e sustentar a minha família e ajudar meus pais financeiramente no Brasil, né? Então é bem interessante isso. E vamos lá então, pessoal, para a gente fazer a nossa rodada final aqui, nós tivemos no Brasil esse espaço-tempo bem curto de aprovação no El Salvador, nesse caso um país pequeno, uma economia pequena, já tivemos alguns pontos, porém no Brasil nós temos já a confirmação da tributação da Receita Federal, um código específico no imposto de renda, regulação da CVM, temos já a IN 1888 da Receita Federal, diversas orientações do Banco Central do Brasil e não conseguimos fazer nem um terço do que eles conseguiram em uma semana e já estamos aí há sete anos. No Brasil, o que falta para a gente acelerar esse processo? Começar com o Artemio Picantes, por favor. Bom, o que falta mesmo é o interesse, eu acho, um pouco. A gente foi, eu estou até um pouco chato falar dessa forma, mas eu fui convidado agora recentemente para falar dessa regulação. Eu vou discutir sobre isso junto até com o Escudeiro, pela Câmara dos Deputados, chamaram para falar dessa regulação. O que a gente observou nesse, estudando um pouco para poder falar sobre isso, a gente observou nesses, vamos lá, acho 2015, que é a data do projeto, quase sete anos, sete anos, né? Já tivemos tentativa de que o Bitcoin nem pudesse ser comercializado, já tivemos diversas reveses nessa situação e o que falta é alguém tocar isso para frente, ter até um entendimento, porque por um momento, acho que 2017, a grande, houve uma grande onda aqui do varejo, de investidores e por várias vezes, bom, é o meu sentimento, mas aí posso, acho que o Fernando pode falar isso melhor, houve uma ideia de que isso era uma febre, algo que seria passageiro, algo que iria passar. E depois de um tempo, observando que não era bem assim, aí veio o que sempre começa no Brasil, que é a parte fiscal, para poder trazer os principais nortes e dizeres sobre o assunto, que aí vem a instrução normativa. E eu acho que agora a tendência, depois disso tudo, principalmente com essa questão do PIX, que para mim ele é um prenúncio do Digitax, que com a reforma tributária deve vir, que é um imposto disso, que o Guedes tem essa bandeira mesmo, a gente acredita nisso, e eu acho que está faltando pouco nesse momento, não é possível, não é possível, isso vai durar uma década, não quero crer que em 2025 a gente vai estar aqui conversando sobre isso, do meu papel como, vamos falar, convidado, eu vou tentar no máximo acelerar que seja um mercado não restritivo, a gente tem que lembrar que isso é um mercado crescente, que as pessoas cada vez mais estão aplicando ali, o Brasil, acho que o ano passado, nesses primeiros três meses de ano, o primeiro trimestre, foi uma superação de investimentos em criptoativos assim, jamais visto, muito levando em conta fatos que estão acontecendo mesmo com impressão desenfreada, a gente vê essa hiperinflação que deve acontecer algo daqui a algum tempo, não é algo que já está acontecendo, a gente vê numa barra de chocolate que é 180,90 gramas hoje, então, novamente, e finalizando, eu espero que seja o quanto antes, estava faltando um pouco de interesse e até às vezes um entendimento, será que isso realmente não é só coisa de golpista, será que isso não é só coisa para lavar dinheiro que as pessoas pensavam nisso, hoje não, a discussão está mais madura, então, hoje, a gente consegue ter aqui pessoas que você, para, bem simples, para formar essa live aqui, dois, três dias, a gente conseguiu reunir pessoas que entendem um pouco do negócio, se a gente pegasse em 2017, a gente não veria esse tanto de gente falando sobre isso, então, o mercado está maduro e eu acho que agora sim deve sair alguma coisa. Fernando Carvalho, por favor, Fernando. Eu acho que é só um ponto complementar, com relação a essa discussão de maturidade, mercado, e o quanto, quão pronto a gente está isso, a gente não pode esquecer o momento do tempo que a gente está em termos de tecnologia, Bitcoin é uma tecnologia de 12 anos, a gente fala de outros protocolos relevantes com tecnologias de 4, 5 anos, então, esse movimento de adoção é um movimento paciente, é um movimento lento, gradual, eu acho que El Salvador é um pequeno passo, eu acho que a evolução da tecnologia ainda é exponencial dos próximos anos, a gente vê alguns dados relacionados a essa parte da adoção de carteiras de criptoativos no mundo, crescem 3 vezes mais rápido do que outros aplicativos, como plataformas de streaming e outros, mas é muito acelerado o crescimento, mas a gente não pode esquecer e não pode deixar de botar em perspectiva que ainda é tudo muito novo, muito incipiente, a gente está tendo discussões de infraestrutura no Bitcoin ainda, discussões com relação à matriz energética que é utilizada na operação de mineração, a gente está discutindo ainda Layer 2 para solucionar micropagamento no Lightning Network, então a rede tem muito para evoluir no tempo, então eu acho que como eu falei no primeiro comentário, tudo isso anda em paralelo e acho que é bem no início, estamos numa fase bastante incipiente ainda, bastante inicial e acho que a parte tecnológica evoluindo naturalmente traz adoption, naturalmente traz adoção e traz obviamente mais segurança do regulador com relação ao ativo, ao segmento. Agora, sem dúvida nenhuma, olhando a ótica regulatória, em geral, regulação vem depois da adoção, então acho que talvez o caso de El Salvador seja um que ilustra isso, qual percentual da população usava a carteira de criptoativos antes? Não sei, mas se eu estou recebendo micro remessa deixando 10% desse valor na mesa e recebendo em 4 ou 5 dias úteis ao invés de receber em 10 minutos, efetivamente você passa a olhar essa alternativa, então eu acho que a adoção vem antes da regulação e talvez El Salvador tenha sido um caso em que isso se se expressou a necessidade do regulador atuar dado que era algo que estava sendo amplamente usado pela população, então eu acho que esse movimento de adoção ele depende da evolução da tecnologia, isso vai acontecer e os reguladores vão ter que vir criando uma base legal e regulando o espaço, então isso para mim é, de novo, é um passo muito inicial, assim, eu acho que a gente está longe ainda de ver isso acontecer em países maiores, com portes maiores, com situações mais complexas para regular, mas eu acho que é um passo importante e tem que ser observado. Doutora Adriana, por favor. Bom, volto à minha sala inicial lá em relação à live com o deputado Áureo Ribeiro, com a questão que ele nos trouxe, a situação de que teria alguma novidade em até três meses, eu acho muito relevante porque das propostas que nós tínhamos somando nos projetos de lei, somando a Câmara e o Senado, nós tínhamos cinco, a movimentação deles é difícil, e eu concordo com o Artemio que é complicado falar, mas a questão de falta de vontade às vezes é o que influencia, a última movimentação que teve em relação a esses cinco projetos de lei foi a unificação de dois, então nós temos quatro projetos de lei em andamento e o que que a gente teve, uma votação para unificar dois que falavam exatamente sobre a mesma coisa, então assim, precisamos agir em relação a isso, e não é a Receita Federal está fazendo um bom trabalho, criou a novidade agora na declaração de pessoa física em 2021 com os novos três códigos nos bens e direitos lá, um para declarar bitcoin, outro para declarar altcoins, outro para declarar tokens e também já na 1888 fala em relação às exchanges o que elas precisam fazer para evitar evasão de divisa, crimes fiscais e outras situações mas penso eu que nós não precisamos pensar só na taxação, tá certo? Taxação, ok, na questão da criação das taxas, dos tributos e dos impostos e sim na regulação para que a gente possa ter uma segurança jurídica para que nós possamos fazer investimentos e investir até trazer investidores internacionais porque através da segurança jurídica a gente dá credibilidade também para o mercado em relação à tecnologia concordo com o Fernando Carvalho que é uma situação antiga mas nova 2008 com Satoshi Nakamoto e hoje em 2021 na quarta geração tecnológica do blockchain podemos dizer assim já estamos evoluindo utilizando inteligência artificial consenso melhorando eficiência energética já temos blockchains as a service que já são plug and play para fazer determinados serviços e essa palavra e essa tecnologia já está mais friendly já está mais amigável no contexto e como mesmo o próprio Artemio falou nós estamos aqui em cinco pessoas debatendo um assunto que nós conseguimos montar esse time de um dia para o outro para falar sobre se estamos certos ou errados não temos 100% de garantia nós estamos debatendo o que nós pensamos que seja mas no entanto fica a situação precisamos da regulação precisamos de segurança jurídica para nos dar credibilidade e ano que vem vamos ouvir falar de umas situações que serão os resultados do sandbox desse ano da CVM do Banco Central tive uma grata experiência com o sandbox da SUSEP que eles estão implementando o mesmo que o da SUSEP é mais antigo do ano passado então que na área de seguros o sandbox está funcionando bem e incluindo já tem até interesses internacionais no Brasil na área de seguros então tem mais uma saída aí que a gente pode aguardar para o ano 2022 que são os resultados do sandbox do CVM do Banco Central então acredito que estamos no caminho mas precisamos mais força de vontade legal Fernando favor Fernando ok bem eu não vejo com tanta facilidade como aconteceu em El Salvador a aprovação tão rápida assim de alguma legislação para regulamentação do setor infelizmente eu tive ano passado não em 2019 eu tive lá com o deputado do Auro quando estava à frente da BCB para conversar sobre as propostas dele etc e é óbvio que ele está bem intencionado em procurar criar um arcabouço principalmente para dar essa é a grande preocupação dos parlamentares tanto ele quanto o senador do Paraná fugiu o nome dele agora que é também autor de um outro projeto de lei lá do Senado eles estão preocupados principalmente com o investidor popular com as pirâmides etc o que me chamou atenção foi que os projetos de lei foram apresentados etc foram feitos algumas audiências mas me chamou atenção que antes da apresentação dos projetos não havia sido contactado nenhum nenhuma autoridade digamos nem Banco Central nem CVM nem Receita Federal quer dizer é difícil você começar a trabalhar numa proposta legislativa e eu falo isso aqui com anos décadas de experiência aqui em Brasília já tendo trabalhado no Congresso etc é difícil você ter um bom andamento de projeto de lei se você não não combinou com os russos né fica muito atropelado fica muito difícil veja o Banco Central eles tem aí algumas iniciativas nessa área de tecnologia mas a questão de criptoativo é um tabu no Banco Central eles não não reconhecem eu fui lá olhar no site para ver se tinha mudado alguma coisa deles agora enquanto a gente conversava não mudou eles realmente têm são negativistas em relação a isso porque eles não têm controle aquilo que eles não têm controle eles não vão sequer reconhecer eles quer dizer eles entendem reconhecem que existe que tem mas eles não têm qualquer relação com a tecnologia com a moeda realmente o deputado Áudio tem razão de que talvez o foco regulatório seria a CVM que vem tomando aí iniciativas louváveis e como vocês próprios disseram vanguardistas no mundo em relação a isso principalmente o sandbox mas também não sei se eles estão com vontade estão preparados para assumirem algo nesse sentido e eu acho que o Rodrigo trouxe uma coisa que é essencial nessa questão da regulamentação que regulamentação nós vamos discutir isso a cada semana mudando o mercado hoje nós vemos as grandes hoje nós temos no mercado aí meia dúzia de grandes exchanges não é isso e estão cada vez mais próximas dos bancos isso até é uma questão que eu discutia outro dia com aquela nossa ação no CAD ontem o Santander teve reunião com o presidente do CAD provavelmente estão pressionando já pelo arquivamento lá do inquérito no CAD por quê? porque nós vemos bancos anunciando aí parcerias ETFs com grandes exchanges principalmente do exterior então eu não sei como será a regulamentação porque nós não sabemos como vai ser o mercado amanhã nós estamos em um movimento muito muito forte enfim essas as considerações finais obrigado sem dúvida nenhuma a tecnologia está andando na velocidade está voando na velocidade da luz e é claro o sistema mecânico burocrático estatal ainda está naquele espaguete embaraçado ali que não sai do lugar o debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui a presença da advogada a Diana Siliprandi ela que é advogada especialista em tokenização tivemos também o doutor Artemio Picanço ele que é advogado da PFB Advogados Fernando Carvalho CEO da QR Capital e também o Fernando Furlan ele que é consultor de concorrências e regulação muito obrigado pela presença de todos até a próxima pessoal tchau 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 tchau